Informação de última hora pra você, um homem morreu após tentar furtar uma afiação no centro de Terezina. Ao vivo, o Tony Black tem informações pra gente a respeito desse caso. Informação de última hora, é isso Black, é com você. É isso mesmo, a informação, ela tem prioridade. E você tem dado prioridade à informação, à notícia. Quentíssima, com a absoluta primeira mão. Nós estamos na Avenida Maranhão, uma das mais movimentadas. Mostra aí, ó. Aqui é a linha do metrô, tá aí a linha do metrô. E aqui, um homem foi tentar roubar a afiação. Mostra aí onde esse homem estava. Olha aí a altura, minha prima. Olha aí, Trez, minha preferida. Esse homem estava lá, olha só, no último andar desse posto. E aí, ele não resistiu exatamente à descarga elétrica e caiu sem vida aqui, nesta calçada. E quem tem detalhes é exatamente o Tenente Wilson, ele que é a guarnição do primeiro batalhão de polícia. São três sargentos trabalhando aqui exatamente com o Tenente Wilson. Tenente, como é que a polícia ficou sabendo desse episódio? É, por volta das cinco horas da manhã, fomos informados via Copom que havia um elemento aqui na Avenida Maranhão desacordado. Aqui no local aqui, onde você está vendo aí o corpo. Conversamos aqui com o testemunho aqui, o vigiante, o vigiante aqui do Lojão do Paraíso. E houve um estrondo aqui da energia elétrica. E quando ele veio aqui observar, tinha esse morador de rua ao solo. Ao solo, que aparentemente foi uma descarga elétrica. Aqui é acostumado a eles fazerem esse tipo de serviço, subnaciação e furtar o cio. Mas, no que dá, isso aí, vai pegar numa descarga... Já tem identificação? Não, é morador de rua. Só, segundo os comparsas dele, é conhecido como lourinho. É um lourinho? Lourinho. Tá certo, mostrei mais uma vez aí a altura aí, olha só. A altura aí, realmente, não dá pra escapar não, hein? Ah, não, quebrou foi o crânio, o crânio já quebrou ali, a gente já estava observando ali. A ONU quebrou o crânio dele, devido à altura do poste aí, entendeu? Ele pegou uma descarga elétrica e veio a óbita aqui no local. Tá certo, obrigado ao tenente Vils, obrigado à guarnição da polícia militar do Estado do Piauí. Primeiro batalhão de polícia. Aqui na área, eu volto com você, Tracy Oliveira. Comanda daí, que eu já estou saindo daqui, exatamente, Tracy, para mais informações. Nós teremos notícias quentinhas nas próximas, nos próximos minutos, nas próximas horas e durante a programação da TV Antena 10. Você, Tracy! Obrigada, Black, pelas informações. O Black que sempre recebe essas informações privilegiadas e vai em busca da apuração justamente para você que acompanha a nossa programação. Você viu que o nosso repórter cinematográfico teve muito cuidado com as imagens, muito cuidado com as imagens. Imagens fortíssimas lá na Zona Sul de Teresina, em via pública. Olha que fatalidade. Uma pessoa em situação de rua, que já tinha esse hábito, né, de realizar pequenos crimes ali na região, essa informação passada pela polícia. Ele se aventurou aí em um poste de energia elétrica, aconteceu essa situação toda. Sofreu uma descarga, caiu de uma altura muito grande e acabou falecendo ali em via pública, uma cena fortíssima. O Tony Black foi lá prontamente atender a essa demanda, essa informação para trazer os detalhes para você aqui dentro do Piauí Noir. E, claro, mais informações você vai ter na nossa programação. Que situação, né?